Fala, Potoca. É Potoca, não é? Alô, você! Fala, meu querido. Como você tá? Tá, meu brother. Bom? Fala, Potoca. O que você quer? Passando aqui pra convidar todo mundo que tá assistindo a gente pra correr pro nosso YouTube e conhecer o nosso podcast, que é o Potoca, viu? Então entra lá no Potoca Podcast no YouTube, youtube.com. É só chegar lá, compartilhar, dar aquele like, aperte aquele sininho e assista os nossos vídeos, os nossos programas na playlist lá, que tem vários, mais de 400, cara. Principalmente se inscrevam no nosso canal, viu? Mas lá é bom. Dá trabalho pra fazer, a gente tá aqui há tempos. E é caro. Estamos carecas de saber. Olha aí, ó. É só chegar lá, fazer toda essa bacanagem aí que você já sabe como fazer, você vai dar aquela moral pra gente e a gente vai estar sempre aqui trazendo conteúdo da melhor qualidade. Potoca fazendo uma puta propaganda. Venha conhecer os carecas mais deliciosos do mundo. Tamo junto pra cacete. É, do mundo, você viu? Então entra lá no Potoca Podcast no YouTube, youtube.com. Você vai conhecer o Potoca. Mas lá é bom. Potoca! Música 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 Música